E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Walker. Tinha muito tempo que eu não vim aqui bater um papo com vocês, mas resolvi aparecer pra gente analisar essa polêmica que tá rolando do Bruno Mars possivelmente ser o filho mais velho do Michael Jackson. Será? Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar argumento por argumento e analisar pra ver se faz sentido. Mas antes do vídeo começar, eu queria pedir duas coisas pra vocês. A primeira é deixar o like nesse vídeo, porque assim eu consigo ver se é um conteúdo, se é um formato que vocês estão curtindo. E segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim vocês me ajudam a chegar a um milhão de inscritos o mais breve possível, que eu pretendo colocar a plaquinha bem aqui. Primeiro argumento, tão falando que na música Billie Jean, no qual a letra diz que uma mulher chamada Billie Jean teve um filho com o Michael, porém o Michael, porém o Michael nega e fala que não é dele, tão falando que esse filho citado na música seria o Bruno Mars. Porém, existe um problema nesse argumento, Billie Jean foi lançada em 1982 e o Bruno Mars só nasceu em 1985. Ou seja, é literalmente impossível isso ser verdade. O segundo argumento dessa teoria é sobre a conexão entre o nome do personagem favorito do Michael Jackson, que é o Peter Pan, com o nome verdadeiro do Bruno Mars, que também é Peter. Ou seja, tão falando que isso aí ajuda a provar essa teoria. É um parênteses nisso tudo. Por acaso você sabia que o Bruno Mars não chama Bruno Mars? Pois é, eu fiquei chocado quando descobri que ele chama Peter Jean Hernandes. É, tava lendo aqui o nome dele. Eu fiquei chocado quando descobri. Enfim, voltando ao assunto. Realmente, o Michael até colocou o nome de Neverland na casa, no rancho dele, por amar muito a história do Peter Pan. E o nome do Bruno Mars é Peter. Então, isso são fatos inegáveis. Porém, eu acho que é só uma coincidência. Bom, até porque o nome dos filhos reais do Michael Jackson não tem uma conexão com o universo do Peter Pan, né? O mais velho chama Prince Michael Jackson, a do meio chama Paris Jackson, e o mais novo chama Prince Michael Jackson II. Então, não sei. Eu acho que é só uma coincidência isso mesmo. Terceiro argumento dessa teoria, e esse é muito convincente. As pessoas realmente acabam acreditando, eu acho que muito por causa desse argumento. Que é o seguinte, o pai do Michael Jackson, Joseph Jackson, confirmou e falou que o Michael tem sim um quarto filho em um programa de TV. Ele falou exatamente o seguinte, abre aspas. Eu sabia que ele tinha um outro filho. Eu sabia. Ele parece um Jackson, ele age como um Jackson, ele dança como um Jackson. Bom, isso realmente aconteceu, mas fica aqui comigo que você vai entender. Se você pega essa parte da entrevista que ele diz isso e conecta com a questão do Bruno Morris, fica tudo muito convincente, certo? Só que se você assiste a entrevista como um todo, você sabe que eles estão falando de outra pessoa. Eles estão falando desse cara aqui que eu estou colocando na tela, que chama Omer Bat. Que ele tem muita semelhança com o Michael, ele dança muito bem, ele teve muito contato com o Michael, e o Joseph está afirmando que ele seja filho do Michael. Bom, eu particularmente não acredito que esse Omer também seja filho do Michael, mas isso não é assunto para falar aqui agora. Porém, mesmo que o Joseph esteja correto sobre o que ele está falando, não existe Bruno Morris nessa conversa, não tem Bruno Morris nessa entrevista. Então foi só uma forma aí que essas pessoas que criaram essa polêmica de agora, pegaram essa partezinha para o pessoal meio que acreditar, entende? Enfim, esse argumento é falho, não tem Bruno Morris nessa conversa. E seguindo nessa linha de entrevistas, eu vi em algumas teorias também, que eles falam que o próprio Michael deu alguma entrevista falando que ele tem sim um filho mais velho. Bom, se a gente achasse essa entrevista, realmente não teria discussão, só que literalmente essa entrevista não existe. Então foi só uma invenção mesmo, essa parte é pura invenção. Vamos então para o quarto argumento dessa teoria de que o Bruno Morris estaria no velório do Michael Jackson. Bom, é mais uma invenção, porque não existe foto, não existe vídeo, não existe nada que prove que o Bruno Morris estava lá. E o velório do Michael foi como se fosse um mega show, né? Foi filmado, tá tudo documentado. E o Bruno Morris não estava lá. Então, realmente foi uma invenção. Quem estava lá foi o Homer, que eu falei para vocês no último argumento. Ele estava lá, inclusive, na primeira fileira. Porém, o Bruno Morris não estava lá. Inclusive, até acho que porque ele não fazia o sucesso na época, né? O Michael morreu em 2009 e eu acho que ele não tinha ainda lançado aí seus primeiros grandes hits. Quinto argumento dessa teoria é o seguinte. Michael Jackson seria amigo do pai do Bruno Morris. Vamos explicar isso aí com calma. Esse argumento ganhou força por causa dessa foto aí que eu estou mostrando para vocês. Que é uma foto do pai do Bruno Morris e o Michael. Só que, gente, não pensa aqui comigo, sinceramente. Eu acho que é muito diferente você ser amigo de uma pessoa ou você simplesmente tirar uma foto porque você viu essa pessoa passando. Que é justamente o caso. O pai do Bruno Morris trabalhava nesse hotel, nesse resort que ficava com essas araras. Você pode ver que a foto está cheia de araras. E ele teve a sorte de encontrar o Michael passeando e se hospedando e estando ali no momento. Então ele simplesmente aproveitou a oportunidade, assim como eu acho que qualquer pessoa faria se visse o Michael, e tirou uma foto. Agora, se eles fossem amigos, igual essa teoria diz, eu acredito que teria mais fotos deles juntos. E até onde eu sei, até onde os fãs do Michael conhecem, essa é a única foto que existe dos dois juntos. E é uma foto bem antiga, né? Pelo visual do Michael ali, dá pra ver que é uma foto de antes de Thriller. Então, eu acredito que se eles fossem amigos, eles teriam mais encontros e teriam mais fotos juntos. Enfim, acredito que seja mais uma questão de ele deu sorte, passou, viu o Michael, tirou uma foto e é isso aí. Sexto argumento seria que um produtor do Michael teria sido demitido após dizer, confirmar, que o Bruno Mars seria filho do próprio Michael. Só que esse argumento, gente, é tão falho quanto o argumento do Bruno Mars estar no velório do Michael, porque a gente não tem nenhum fundamento sobre isso. Sétimo e último argumento de toda essa teoria seria sobre as semelhanças entre o Michael Jackson e o Bruno Mars. Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém que o Bruno Mars se inspira muito no Michael Jackson. Inclusive, ele começou a carreira artística dele sendo cover do Michael. Tem vídeo aí do Bruno Mars se apresentando como cover. Então, é a forma que ele se inspira no Michael. Acaba puxando o jeito de cantar, a forma de dançar. Então, realmente tem essa semelhança. E a semelhança física também, eu acredito que tem alguns traços bem parecidos. Tem uma foto que viralizou, que é metade do Bruno e metade do Michael. A gente vê ali várias coisas parecidas, mas, na minha opinião, não é o suficiente pra dizer que são familiares ou algo do tipo. E eu acho o seguinte, gente. Se o pai mesmo do Bruno Mars não parecesse nada com ele, talvez essa teoria ganhasse até mais força pelo Michael ter uma certa semelhança com o Bruno Mars. Mas se você pega a foto aí do pai mesmo do Bruno Mars e compara com o Bruno Mars, os dois são muito iguais. Então, eu acho que isso deixa mais difícil ainda essa teoria ser verdadeira, né? Então, levando tudo em consideração o que a gente conversou, todos os argumentos, todas as falhas que são muitas nessa teoria, eu, particularmente, não acredito que seja verdade. Mas eu entendo muito o porquê dessa teoria viralizou, porque, olha só, seria muito interessante, assim, sei lá, ver o Bruno Mars como um filho do Michael. As pessoas já veem ele dessa forma, querendo ou não, de uma forma artística, né? Então, eu acho que caiu muito bem na graça aí do público essa teoria, mas eu não acredito que seja verdadeira. Tem muitas falhas aí nela. De qualquer forma, deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você acha disso? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e foi feita de uma forma muito mais intimista, digamos assim, com todos esses problemas aí no mundo, com o corona, com todos os mil e um problemas que esse ano louco de 2020 está trazendo. Essa foi a forma que eu consegui fazer aqui um vlog pra vocês. No meu próprio quarto, sem cenário, gravando com o meu próprio celular, sem uma câmera profissional, com a iluminação vindo da janela, sem luz artificial. Enfim, muito diferente de tudo que... Mas foi a forma que eu consegui de fazer pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Estou até usando o meu óculos que nunca tinha usado antes. Enfim, se você curtiu, se você achou legal esse formato, esse tipo de vídeo assim, mais intimista aqui, deixa o seu like aqui embaixo, porque é assim que eu consigo ver se vocês estão curtindo ou não. E, pra finalizar, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e ativar o sininho. E deixa nos comentários o que você achou. Pode me dar seu feedback sincero sobre esse vídeo. E se você gostou e gostaria de ver mais, deixa nos comentários também sobre qual assunto, qual tópico, qual polêmica você gostaria que eu falasse aí dentro do mundo Michael Jackson ou, quem sabe, até fora. Tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.